Olá pessoal, estamos aqui novamente hoje, e hoje nós estamos acompanhados, faremos um bate-papo com o meu marido aqui, o Marco, e a gente vai então fazer um bate-papo sobre essa série, A Casa de Papel. Eu já escrevi um artigo sobre isso lá no blog, vocês deem uma olhada lá depois, eu vou também colocar o link aqui embaixo, o link do artigo, a gente vai bater o papo, mas não deixa de ler de qualquer forma, porque é uma série muito legal, e inicialmente o que a gente pode dizer é que ela foi criada, é uma série espanhola, criada por Alex Pina, que também é um dos criadores de uma outra série famosa também no Netflix, que é o Vis a Vis, que é uma série de presidiárias. Mas A Casa de Papel é uma série muito curiosa e muito sentido, e traz alguns atores bem interessantes, como o Álvaro Morte, que é esse daqui, o professor, e todos esses aqui são personagens. aqui só mostra, na verdade, a máscara dele de Dali, Salvador Dali, que ele usava para fazer assalto. Então o que acontece nessa série é o seguinte, tem um cara que se autodenomina professor, que é esse daqui, o Álvaro Morte, e ele agencia um grupo de pessoas para fazer um assalto absolutamente épico. Ele vai assaltar a Casa da Moeda da Espanha. E essa que é a grande questão, né? Como fazer esse assalto? Como é que você vai conseguir entrar na Casa da Moeda, fazer reféns? E, na verdade, não é exatamente um assalto. O que é esse que é o grande tchan ético da série? Eles não vão pegar dinheiro e sair correndo, fugindo. Eles vão imprimir o próprio dinheiro. Não é roubo. Eles vão imprimir o próprio dinheiro. É diferente. O que você achou da série? É bastante surpreendente, mais uma vez, como você mesmo colocou aqui, Vis a Vis, se eu não me engano, veio antes, né? Não me lembro. E é uma série também que fala muito sobre valores, sobre interpretação de valores, de ética, e questiona também a participação do poder público, né? Quando ele fala exatamente imprimir o próprio dinheiro. Isso não é um roubo. Isso não é um assalto. E, como você mesmo iniciou aqui, não é só você chegar lá e fazer o assalto, imprimir o próprio dinheiro, vamos dizer assim. É você passar por muitas situações, né? E dentro de um banco, até então protegido, né? Por uma segurança máxima ali, você conseguir passar com toneladas de dinheiro sem sofrer um arranhão, né? E esse questionamento que o professor faz em relação à injeção do dinheiro na sociedade, nos bancos, melhor dizendo, é bem curioso. É. Eu vou ler sobre isso daqui a pouquinho. Na verdade, assim, vou falar um pouquinho mais. Mas esse grupo que ele agencia são, que nem o nome deles, por uma questão de segurança, o professor, o próprio nome do professor também é um codinome, ele faz com que cada um dos assaltantes, dos participantes, eles assumam o nome de uma cidade, por exemplo. De modo que nenhum deles conhecesse o verdadeiro nome de um dos outros. Então, nós temos, por exemplo, o Rio, o ator do Rio trabalhando na série Elite, se você é uma outra série interessante também, vejam depois. O Rio, que é um nerd que entende tudo de tecnologia e de explosivos. Moscou, que trabalhou em Minas, eles precisam de um cara que trabalhou em Minas para abrir um buraco debaixo da casa de papel para poder fugir. Isso, fazer um túnel, né? Fazer um túnel, eles conseguem isso. Tem aquela que é profissional em assaltos, que é a... a Tóquio. A Tóquio é uma... é um caminhão tanque. Ela é um pouco parecida também com a... se vocês viram a série Vis-a-Vis, com a atriz que fez a Sarai, que é aqui no Casa de Papel... Alba Flores. É, Alba Flores. E aqui na Casa de Papel é a Nairobi. Então, ela é um pouco parecida com a Nairobi, só que a Tóquio é um pouquinho mais agressiva, né? Agressiva, mais explosiva. Explosiva, é. Tem o Berlim, que é maravilhoso. O Pedro Alonso é ótimo. É ótimo. É o irmão do protagonista, do professor. O Berlim é maravilhoso, né? Ele tem um lance meio aristocrático, assim, hedonista. Então, sempre muito preocupado com aparência, com elegância, com requinte. Com requinte. Gosta de bons vinhos. É... Tem bom gosto, né? É um cara de bom gosto. E o mais interessante é que mesmo dentro dos acontecimentos, né? No banco, ele não deixa se... Em nenhum momento. Ele está sempre ali. É o cara que está sempre ali, equilibrado, sempre tranquilo, pensativo, né? É o cara que pra ele tudo está correndo bem, né? Ele não deixa se levar pelas... Pelos ataques. É... É um... Ele tem uma personalidade muito... Muito cativante. E talvez, depois do professor, talvez seja o personagem mais... Mais querido, né? Talvez seja até tão querido quanto o professor, eu acho. Eu acredito que sim. É... Eu acho que sim, né? É... É um... É um cara que ele... Parece que ele tem todo o esquema no... Na... Na... Né? Na... Na cabeça dele. E assim, ele é fiel. Você vê que durante todo o tempo ele é fiel ao professor. É. Né? Sim. Perdão, é... Nós temos o Denver, que é o filho do Moscou, e que acaba se mantendo uma relação amorosa com uma dos reféns, estabelecendo, talvez, né? Aquilo que vai se chamar em psicopatologia de síndrome de Estocolmo. Aí essa refém, depois nas outras temporadas, ela acaba entrando no grupo também e assume o nome de Estocolmo. É... Tem a Nairobi. É, a Nairobi, que a gente já falou. Que é esse Malbaflores. Malbaflores. E tem os dois... Eslavos, né? Oslo e... Helsinki. É... O Oslo, ele morre, mas o Helsinki, ele acaba tendo um pouco mais de destaque nas outras temporadas, nas temporadas mais seguintes. E é muito engraçado, né? A relação dele com... Posteriormente, até com o Palermo, que é um outro personagem que aparece numa outra série, numa outra temporada, na terceira e na quarta temporada, né? É... Helsinki assume uma postura mais... É... Como afetivo, né? Com relação ao Palermo. O Palermo, não. O Palermo é aquele cara... É... Ele é gay, sim, mas é aquele gay machão, sabe? E o Helsinki é aquele urfo, sabe? Aquele gordão, é... Peludão, com barba, mas que ele acaba assumindo uma coisa assim com o Palermo, que é muito engraçado. É... E também com... Com o de reféns, né? O... O Arturo. O Arturo. Ele acaba dando os moles assim pro Arturo também. Que é muito engraçado. Esse, na verdade, é o grupo, então, que se estabelece pra formar o... O assalto. É... Ou aquilo que se chama de assalto. Uma... Uma grande... É... 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 é que seja o grande vilão da história tanto é que a sociedade é claro, porque a Casa da Moeda, ela é cercada pelo Batalhão de Choque sob o comando nas temporadas seguintes pela atriz que fez Azulema no Vis-a-Vis que eu esqueci o nome dela é Najra Inri uma coisa assim Najra Inri eu acho que é uma coisa assim é um nome diferente a ascendência da Jordânia e o nome dela é árabe Najra Inri o nome dela é árabe para pronunciar é meio complicado e ela é a inspetora alícia, grávida inclusive animal barrigão e assim o que acontece é que a Casa da Moeda é cercada e a população em vez de mandar pau em cima da dos invasores eles mandam pau no Estado porque o Professor arquiteta tudo de uma tal forma que o Estado é que pareça corrompido é e o mais interessante é que o Professor ele tem ele tem tudo esquematizado é o plano dele é um plano tão interessante que ele pensa em tudo se isso der certo eu tenho isso ao meu favor quer dizer se isso der errado eu vou para aquele outro caminho isso se isso der errado eu vou para aquele outro caminho ele está sempre traçando um plano para se safar né e eu acho que o mais interessante é isso e também a gente tem que falar num outro ponto bastante interessante que é o relacionamento dele com a inspetora que assume o o depois essa inspetora que estava na primeira e segunda temporada o primeiro que estava na parte lá vai estar descrita com parte inspetora Raquel a Raquel é a que vai estar inicialmente assumindo o caso assumindo o caso da invasão a casa da moeda depois ela ela foge ela é eles se apaixonam eles se apaixonam porque ele começa a a a circular ali por ali é justamente onde eles montaram o acampamento né para negociar o com com os assaltantes e eles acabam se envolvendo eles acabam se envolvendo e ela acaba se apaixonando por ele ela já vem de um conflito o marido dela inclusive é um dos legistas né do 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 processo e só que ela foi muito maltratada por ele ela sofreu violência doméstica foi até ameaçada de perder a filha para ele e devido essa carência afetiva que ela tem ela acaba se envolvendo com o professor né e o professor que até então desde o início quando ele escalou os assaltantes ele deixou bem claro que nenhum deles poderiam se envolver o que não aconteceu houve envolvimento até mesmo dentro do grupo e o professor acaba se apaixonando pela inspetora Raquel e o mais interessante disso é que ela resolve trair a polícia ela trai a polícia por amor a ele e inesperadamente ela desaparece e ressurge no grupo como aliado desse grupo e assume o nome de Lisboa e assume o nome de Lisboa e a partir daí ela começa a ser perseguida pela polícia porque agora ela se tornou uma fugitiva né e ela começa a ajudá-los ela quer dizer ela já tem uma longa experiência dentro da polícia então ela conhece todos os recursos ali dentro né é uma aliada mais para que a partir do segundo terceiro terceira temporada né quando eles decidem retornar só que dessa vez eles vão o assalto eles vão escolher para assaltar o a terceira na quarta é na casa da moeda e a outra foi no banco banco de Espanha da Espanha banco de Espanha acho que é isso dessa vez eles vão roubar ouro né é barras de ouro e ela aparece é mas na verdade na terceira na quarta é mais é porque eles conseguem sair da casa da moeda cada um toma sua vida num lugar diferente do planeta afinal de contas eles imprimiram um bilhão de euros divididos entre eles então cada um deles vai seguir a sua vida só que num determinado momento o rio é interceptado pela Interpol e é preso então eles decidem invadir a casa da Espanha o banco da Espanha para fazer pressão para o estado para que o estado liberte o rio é isso que acontece na terceira e na quarta e é quando a Raquel se alia e quando a Raquel então entra definitivamente para o bando e assume o nome de Lisboa gerindo arquitetando o plano junto com o professor eu pessoalmente assim eu acho que tem uma eu acho que talvez ser o diálogo mais importante da série inteira nas quatro temporadas é um diálogo em que o professor consegue prender a Raquel no esconderijo e aí ele ela está apaixonada mas ela ainda é inspetora ela não vai trair a polícia não vai trair o estado porque eles são assaltantes porque eles são querem o mal e aí o professor então chega para ela e estabelece um diálogo muito 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 legal eu vou até ler porque eu não tenho olha só o que ele fala o professor falando para a Raquel o que fazemos e que para você parece ruim os outros também fazem em 2011 o Banco Central Europeu não fez nada 171 bilhões de euros do nada como nós fazemos aqui e agora só que fez isso legalmente 185 bilhões de euros em 2012 145 bilhões de euros em 2013 você sabe para onde todo esse dinheiro foi? para os bancos da fábrica de dinheiro diretamente para os mais ricos alguém disse que o Banco Central Europeu era um ladrão? chamaram de injeção de liquidez e eles o tiraram do nada então ele pega uma nota de um euro rasga a nota de euro e pergunta para ela o que é isso? não é nada Raquel isso é papel eu faço uma injeção de liquidez não para os bancos faço para faço isso para a economia real faço para um bando de desgraçados que está aqui essa fala ela está na segunda temporada do capítulo 9 da série então é a questão ética que envolve porque sobre que perspectiva que você vai entender isso como ética ou não ética se você levar por exemplo em consideração Kant com a ideia do imperativo categórico realmente não foi muito legal o que eles fizeram porque para Kant a questão do dever a questão de você fazer o bem pelo bem quer dizer só que esse bem na verdade você pode entender esse bem até como sendo um sentido de senso comum também eles fizeram algo errado esse imperativo categórico Kantiano ele não foi seguido mas se você entender de repente isso no sentido eu não estou dizendo que essa seja a interpretação de Bentham mas e se de repente isso for por exemplo interpretado no sentido utilitarista talvez a gente possa pensar quer dizer na verdade você está pensando muito mais na utilidade que essa impressão de papel vai ter para as pessoas não no no assalto em si porque no assalto pelo imperativo que até agora seria um erro mas no sentido utilitarista na finalidade que aquilo teria talvez você pudesse pensar numa coisa mais positiva nesse sentido por outro lado você começa a pensar assim na questão do assalto é é por que que na verdade você imprimir 170 bilhões como eu procurei esses dados os dados é mais ou menos isso os anos são mais ou menos esses mas eu procurei na internet teve um em 2008 uma impressão desse porte em 2008 que foram para os brancos da comunidade europeia então isso realmente existiu talvez os valores não sejam esses mas isso existe qual é a diferença entre você imprimir para os bancos e você imprimir para a população quando você imprime para o banco você vai enriquecer o cofre do banco as pessoas endividadas pedem empréstimo em linhas de crédito pedem títulos aos bancos essas linhas de crédito elas vão ter que ser pagas tem juros então no final das contas essa impressão de dinheiro que o governo fez para os bancos vai beneficiar só os bancos porque eles que vão ter lucro com isso que coisa ou seja são os os banqueiros cada vez mais milionários e o pobre cada vez mais miserável digamos assim teve uma eu eu entendo muito pouco de economia mas eu estive lendo por exemplo assim porque se você imprime uma quantidade dessa de dinheiro joga para a população o que os economistas pelo menos eu vou ouvir eu não sei aí eu teria que conhecer realmente mais aprofundado a economia o que eles vão dizer aí eu não sei também se são economistas liberais o que eles vão dizer é que quando você joga dinheiro você vai aumentar o consumo você aumentando o consumo porque as pessoas eu tenho dinheiro em mãos eu vou comprar coisas e serviços aumentando o consumo vai ter escassez porque vai ter chega uma hora que não vai ter produção suficiente para a quantidade de consumo porque as pessoas tem dinheiro para comprar você não vai conseguir controlar qual é a escassez o que vai acontecer os preços vão aumentar isso os preços sobe e inflação e inflação também isso se você imprimir tudo isso e jogar para a população se tem inflação agora eu não sei se essa se teria como por exemplo você controlar essa essa máquina econômica de modo que não houvesse inflação e aí eu não sei se quem diz isso pelo que eu li realmente tem tendências liberais e de repente utilizou essa argumentação dessa narrativa para justificar a narrativa segundo o qual o que eles fizeram foi um roubo pode ser eu não sei a controvérsia porque eu tive lendo uma uma matéria semanas atrás e ainda é um há um debate muito grande inclusive eles estavam até falando em relação a situação do nosso país em fabricar dinheiro para estabilizar a economia e assim alguns bancos afirmam que esse seria um procedimento bastante positivo para principalmente nos momentos atuais em que a economia da gente está no fundo do poço mas também existe um outro grupo afirmando que não colocando essa questão do consumo exagerado do descontrole e isso acarretaria em inflação então até nesse ponto há um debate muito grande as opiniões se divergem justamente talvez seja isso que você falou em relação ao liberalismo talvez essa diferença esteja com relação à visão econômica se você parar para pensar em Paulo Guedes por exemplo da escola austríaca de economia eles têm uma visão extremamente liberal anarcoliberal anarcocapitalismo então se você parar para pensar o que ele está fazendo na economia brasileira vocês vão começar a entender então você vende tudo você vende tudo e privatiza tudo isso é anarcocapitalismo isso é a visão dele existem outras correntes econômicas agora assim isso se você imprimisse dinheiro já gasta para a população não é o caso o que eles fizeram ali foi executar um plano do professor que na verdade não foi nem o professor que o mentor na verdade foi o pai dele que morre num assalto o pai dele era um assaltante ele é fuzilado na frente de um bão e ele só executa e cria os detalhes mas eu acho que a questão ética que se estabelece no filme é você parar para pensar realmente nessa nessa injeção de liquidez e de que modo que eles podem ser vistos como um 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 marginal um desviante dessa noção que nós temos daquilo que é certo e daquilo que é errado ou seja é assaltar um banco é errado assaltar sempre um banco é errado é é fazer é você por exemplo passar por cima de sei lá um colega de trabalho é errado passar sempre em cima de um colega no trabalho é errado quando você coloca o sempre na frente muda tudo porque aí vai levar a consideração as circunstâncias quando você fala passar por cima é uma coisa quando você fala sempre muda completamente porque aí você leva em consideração os detalhes as circunstâncias pode ser que de repente essa invasão na casa da moeda não tenha sido um é algo degradante moralmente pode ser que essa injeção de liquidez pode na verdade até ter sido alguma coisa positiva eu não sei eu acho que essa daqui na verdade é uma discussão ética que a gente tem que se fazer é e só para complementar quando você fala do do professor da ideia do pai dele né é em assaltar o banco da Espanha é a gente também tem que citar é você como você mesmo colocou o pai dele foi assassinado na frente do na porta do banco e assim ele foi uma criança muito doente e pra ele tinha uma doença né e essa doença ela necessitava de um tratamento e a família dele o pai dele não tinha um centavo pra cuidar dele né e e assim por mais que ele o pai dele trabalhasse honestamente mas ele jamais ia conseguir cuidar do filho então esse foi um dos momentos que fizeram com que o pai dele iniciasse na vida do crime porque somente assaltando o banco ele teria condições de cuidar da saúde do filho é o lance das circunstâncias né se você parar pra pensar não na situação isolada mas nessa situação circunscrita aquilo ambiente que que tá acontecendo ali pra você poder entender aquilo na verdade se você parar pra perceber isso essa linguagem entre o que deve ser feito e aquilo que pode ser feito é a linguagem que se utiliza em processos em processos jurídicos o promotor quando você tá sendo julgado o promotor é aquele cara que vai sempre julgar de acordo com o imperativo kantiano o que ele fez errado ponto acabou é errado não tem o que justificar matou errado assaltou errado estuprou errado o advogado de defesa ele não vai ser kantiano na verdade o advogado de defesa ele vai circunscrever o caso ele vai ser na verdade ele vai tentar é descrever o que que tá acontecendo naquela situação pra que você possa entender o que levou ele a fazer o crime ele vai analisar mas profundamente a situação enquanto o juiz o promotor ele analisa superficialmente só na ética certo e errado certo e errado não o advogado de defesa ele vai ser até acho que ele vai vai analisar até mais é por uma visão mais profunda aprofundada né é bom ele o meu cliente ele ele cometeu esse crime por uma questão nada mais nada menos de sobrevivência então é realmente eu acho que talvez seja por isso que existe um promotor né um advogado de defesa esse discurso porque você não pode analisar apenas pela pelo lado moral pelo lado ético por Kant né por Kant você não pode você nesse diálogo que eu li do professor com a Raquel Futura Lisboa ele até fala isso você está muito acostumada a ver as coisas só no sentido de bem e mal mocinhos e vilões de repente seria necessário interessante via as graduações entre uma coisa e outra porque se você vê só entre uma coisa e outra os dois polos você cria uma visão maniqueísta inclusive da moral como algumas pessoas fazem muitas pessoas fazem como o senso comum faz né como o senso comum o senso comum ele é muito certo e errado bom e mal ele não gradua ele não faz uma análise sobre aquilo dali pra poder descrever a situação é uma visão radical né é uma visão maniqueísta né só existe dois polos e nada mais isso bom eu acho que é isso essa que era a mensagem que a gente tinha pra deixar aqui hoje pra vocês é eu vou deixar aqui embaixo volta a dizer eu vou deixar aqui embaixo o link do artigo lá no blog vocês leiam também o artigo vejo o que vocês acham dê os comentários de vocês sobre a série siga o nosso blog no portal veritas blogspot.com siga o nosso canal no facebook nos encontramos por aí até a próxima até a próxima e aí Obrigado.